Fala pessoal, tranquilo, Rafinha do canal Raquel Goleiros aí, como eu já fiz uma introdução aí do que foi, né, foi um jogo aí domingo, um jogo muito legal, a gente foi lá perto de Serrana, na verdade foi como eu falei aí, né, falaram pra gente pra Serrana, mas era na cidade de Ribeirão Preto, né, um lindo campo lá, um local maravilhoso, o pessoal só tem a agradecer, tá, o pessoal acolheu a gente muito bem, tá, a gente foi tratado da melhor forma possível, né, me senti em casa lá, então eu só tenho a agradecer ao pessoal por esse carinho que tiveram com a gente lá, show de bola, obrigado mesmo, tá, tô com a camiseta do jogo ainda aqui, tá, acidente, ele ficou comigo, vou devolver, tá, calma pessoal, é, tá, olha que coisa linda aqui, ó, sênior quarentão, se eu não me engano, essa camiseta aqui é lá de São Sebastião do Paraíso, mas, é, vou devolver, veio no meio da correria lá, veio com as minhas coisas, já mandei mensagem pro pessoal, vou tá entregando aí, no mais eu só tenho a agradecer o pessoal que acolheu a gente lá, fiz um grande amigo lá, a gente vai tá, é, se Deus quiser fechando uma parceria aí, mas pra frente a gente vai tá falando aí a respeito de materiais esportivos também, como a gente já faz pra, pra pódio aí, e tenho certeza que vai ser muito legal, certo? Resumão lá, partida, um jogão, tá, é, falaram pra gente aqui, pessoal, tava muitos jogos sem perder, a gente conseguiu lá, fazer o nosso futebol, né, 1x0, o time deles perderam bastante gol, foi um compacto aí, vocês vão ver que perderam algumas oportunidades, fiz algumas defesas legais, né, é, mas o que é legal ressaltar, durante o jogo, é, posicionamento, né, orientação, coisa que a gente já tava um pouco, é, desacostumando a fazer aí, então foi um material que saiu legal, é, é, assim, pra gente que é goleiro, pra quem entende aí no futebol, vai ver que é muito legal, coloquei lance de tiro de meta, né, é, então o que é, ah, tem gente que só faça uma vez, coloque um lance de tiro de meta, só a gente que é goleiro sabe aí, né, o quanto é difícil você chegar naquele ponto certo, você conseguir tirar uma bola legal, então, tem lance de tiro de meta, tem lance de falta, barreira invertida, então, assim, um material bem legal, bem legal mesmo aí, que deu pra fazer pra vocês lá, é, surpreendeu, tá, fiz um vídeo aí, é, vou intercalar, pessoal, vou falar nos vídeos aí, os presentes que recebem da Pódio, tá, já tá aqui a bolsa de viagem, meia, mas aí tem uns, uma resenha própria aí, referente ao, ao material, que é show de bola, agradeço mesmo a Pódio aí, tá, por essa parceria, que é, a luva que eu usei no jogo, vocês vão reparar lá, não, eu levei essa daqui, ó, show de bola, pode, mas eu não utilizei ela, tá, eu utilizei, pra quem conhece os vídeos nossos aí, eu acabei utilizando uma Tristars, tá, por que, ah, você utilizou a Tristars por quê? E, porque ela tá muito tempo parada, e o latex dela, infelizmente, isso é pra todos os latex naturais, e quem conhece, sabe, é, já tá tendo um desgaste, e isso é um desgaste natural, que dela ficar guardada, ela vai, parece que ela resseca, né, ela vai abrindo, tá muito calor, então, pra mim, não perder uma luva aí, que eu já tô há algum tempo aí, utilizei a duas vezes só, a gente optou por utilizar ela aí, tá certo, mas, é, muito boa, todo mundo sabe a qualidade da Tristars, sabe a qualidade do latex, então, eu joguei uma luva de primeira linha, então, não fica devendo nada aí, pra qualquer luva, eu já te falo aí, de vestido de orbitante no mercado, até luvas importadas, né, o mais, pessoal, vamos falar do jogo aí, vou colocar as imagens, foi muito legal, tá, pra não ficar muito currindo o vídeo aí, que eu sei que o pessoal gosta de, de, de vídeo curto aí, resumindo, chegaram as bolas aí, ó, a gente grava pro Pai do Gigante lá, quem não é inscrito, corre lá, Pai do Gigante, inscreve no canal lá, tem finalização, defesa, chegou as bolas, pode, não é? a gente vai estar utilizando o meu canal lá, chegou o material que eu ganhei, então, vai ser uma, uma coisa bem legal aí, um, é um bate-papo, tem imagem, tem uma defesa muito boa que eu fiz, cara, faz tempo, assim, eu passei pra matar a saudade, né, fora da área, tá, tinha muita guia na minha frente, é, apesar da, da câmera tá pra gravar no modo, é, paisagem, ela aparenta, tá um pouco mais longe, mas tava bem próximo, então, deu pra ter um tempo de reação legal, já tinha disputado uma bola na área, é, então, é, tem um escanteio fechado também, muito bem batido, tá, infelizmente, não dá pra vocês ver a trajetória da bola, mas foi muito difícil, um lance bem, bem difícil de tá tirando, e, no mais, aí vocês vão curtir muito, porque foi, foi legal, um campo legal, um ambiente muito, muito tranquilo aí, falar também, né, esses materiais aí que chegaram, e, vamos, vamos pro vídeo lá, vamos ver, vamos acompanhar, curtir aí pra você ver como que foi legal os lances, né, e, como a gente passou uma, um sufoco lá, temos um a zero, um jogão, e, é, vão marcando a revanche aí, tranquilo? Ó, galera, tranquilo? Que é o Rafinha, mais uma vez, do canal Riquem1 Goleiros, que tá aqui, né, venderam pra nós, que era Serrano, estamos aqui no município de Ribeirão Preto, é um campo bem gostoso aí, ó, dá uma olhadinha, tá, tá bem cuidado, a gente veio aí fazer um amistoso, tá, só, é, só boas referências aí, respeito do outro time, estamos aí, hoje, vamos usar a Tristar aí, a Tristar tá parada, hein, parada faz um tempo aí, então a gente vai usar ela hoje aí, mesmo porque o Silatex fica guardado, ó, vai, vai desgastando, então a gente vai tá usando ela aí, trouxe aí uma Podium, né, Podium aí pra ficar, prontidão aí se precisar, mas vamos lá, o sol já tá, tá bem, bem forte aí, fizemos um aquecimento, batemos uma bolinha de frente aí, só pra, pra dar uma soltada, dar uma movimentação, vamos ver aí, espero que seja um bom jogo aí. Atrás, forte! Vamos! Vamos! Boa, Renan! Boa, Renan! Boa, Renan! Boa, Renan! Valeu, Renan! Vai, direita, direita Começa Não, mais um, mais um Mais um Ei, presta atenção no rabote, Giovanni Ele solta a bola Oi Não, mais um 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 Caralho Não, mais um 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 Todo um Não, mais um Não, mais um